Ministro da Educação e da Juventude no Desporto, Armindo Maia, atua assunto nejo de retamba a declaração o se bancada a CNRT e a sala plenária do Parlamento Nacional, que ataca a decisão do Ministério União a moça discriminação para a estudante Sira, governante na reteta decisão de implementar baseada na decisão do Ministério União, também na discriminação. O calendário acadêmico, a escola roto, se rarrua o processo de aprendizagem e a lorra a sanora singual o fulano. Xenia Fernandes, Aniseito Leite, Jemen.